Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal vamos passar aí mais uma fase de Scary Teacher Vamos começar aqui então com a fase da sauna, como vocês podem ver aqui na tela, vamos começar com ela E mais um gameplay então do jogo Scary Teacher, vamos lá, então é a fase da sauna Bom, então a gente vai ter que jogar um produto ali na sauna dela, a gente vai ter que encontrar esse produto e depois a gente vai lá na sauna para jogar Vou dar um play aqui então Beleza, vamos lá Bom, essa fase aqui ela é bem fácil de fazer, tá? Você pode fazer ela sem que ela te encontre Bom, aqui tá fechado, a gente vai ter que saltar pela janela então, né? Então vamos lá Bom, o produto que a gente vai ter que pegar ele tá aqui É embaixo da escada, né? A gente vai entrar aqui no porão para poder pegar Então é esse produtinho aqui, essa lata aqui Vamos ver, a gente vai ter que esperar ela, sei, ela tá na cozinha agora Vamos esperar ela sair Beleza, agora vamos subir aqui novamente, sair do porão, entrar pela cozinha Aí a gente vai entrar, cuidado que tem uma armadilha aqui, né? Aqui vai tá fechado, cara Como é que a gente vai sair aqui agora? Deixa eu ver se eu consigo Acho que por aqui não vai dar para sair Deixa eu ver, não vai dar Então acho que é melhor a gente voltar E dar a volta ao redor da casa Cozinha Vamos lá, vamos dar a volta ao redor da casa Que fica mais fácil Beleza Acho que poderia ter saído por ali também, né? Direto do Bom, aqui a gente vai ter que fechar primeiro aqui a sauna, né? A gente fecha aqui, ó Beleza Daí agora a gente vai subir a escada E vamos jogar aqui pelo buraco Só isso Por isso que a gente tem que fechar, porque ela vai tentar sair ali Daí a gente tem que fechar a porta ali Bom, então essa fase é isso aí, bem facinho de passar, né? Essa fase é uma das mais fáceis que tem Bom, pessoal, vamos lá então, mais um vídeo aqui Vamos lá Ela tá esperando então um pacote de presente dela, né? Um vestido de Halloween Chega aí o pacote E daí ela vai deixar o pacote lá perto do sofá, né? E daí o que a gente vai ter que fazer, né? Vamos ter que dar uma lição nela e fazer uma pequena alteração no pacote dela, né? Será que vai dar certo, pessoal? Vamos lá Será que vai dar? Será que não vai? Vamos por aqui, porque ali tá fechado Vamos lá Cadê? Deixa eu ver se ela não tá aqui Ah, ela tá aqui Acho que dá tempo de eu subir aqui Vamos ver Deu tempo Deixa eu ver aqui Eu acho que um dos itens que a gente vai precisar Eu acho que tá aqui, ó Então tá aqui as uvas Está vindo Vamos ver Tomara que ela não vê a gente Vamos ver Ela vai passar direto Vai passar Ah, ela não viu a gente Aqui, ó Aqui na sala de ginástica Na academia, né? Tem mais dois itens Que é a fita E depois temos aqui também o estilete, ó Se você encontrar uma tesoura Eu também imagino que dê certo, né? Ela vai descer a escada agora, né? Melhor pra gente Que ela desça mesmo Acho que por aqui a gente já sai Aqui, vamos aguardar Eu acho que pra facilitar pra gente Ela vai ter que Deixa eu ver o que ela vai fazer ali Não vi qual sala que ela entrou Isso vai sempre ser o meu show favorito Já saiu Nem pra curtir uma televisãozinha por mais tempo Tô louco Mas se ela subir a escada Facilita pra não subir Achei que ela subiu a escada Mas não subiu Vamos lá Tô monitorando aqui Eu acho que ela vai entrar E já vai sair rapidão Vamos arriscar e descer pra ver Acho que vai dar tempo Eu acho que dá tempo Vamos lá Agora a gente vai lá fora, né? Vamos sair por aqui E a gente vai ter que pegar mais um item aqui fora Pessoal No caso é uma escada, né? Essa escada vai servir pra gente Subir em uma árvore Vamos lá Aqui qual que é o esquema, pessoal? Aqui vocês não podem jogar a escada Vocês tem que colocar com a mãozinha Essa mãozinha é o lugar que tá o F ali, tá? Vamos lá Agora vamos subir E aqui nessa árvore tem aqui o... Olha lá, ó Temos aqui o cacho Opa Cadê? Aí Beleza, já estamos com o cacho Pra facilitar aqui já vamos Primeiro que a gente vai usar é a... O estilete, né? Agora vamos lá no presente Que tá entre as... Presente, não, a caixa, né? Tá ali, ó Entre as escadas Só deixa eu me localizar aqui O lugar que ela tá Agora não sei se ela tá na parte de baixo Ou na parte de cima Vamos aguardar um pouquinho aqui Que a gente não quer... Acho que ela tá na parte de baixo, hein? Eu acho que ela tá pela parede ali E ele tá na parte de baixo Vamos ver Deixa eu ver se a gente consegue ver Ah, tá Já achei ela Acho que ela vai subir a escada agora Não, ela vai sair pra fora Vamos ver se ela... Eu acho que ela vai até na porta Só e vai voltar, eu acho Se ela parar... Se ela descer a escada Eu vou Lá, ela vai voltar Voltou Voltou pra dentro, ó Deixa eu sair daqui Talvez ela venha pra cá Vem aqui Acho que ela vai subir a escada Se ela subir, facilita pra gente Vamos lá Vamos ver se ela não vai voltar Pelo jeito, não Acho que ela vai lá no quarto dela, né? Agora ficou fácil, hein? Agora a gente vai vir aqui, ó Aqui na caixa Vamos usar aqui o estilete Próximo agora a gente usa aqui o... O caixa de abelha Agora a gente tampa com o... A fita, né? Aí agora já tá voltando, ó Então vamos... Vamos sair daqui Vamos dar uma olhadinha agora Tá voltando Vamos dar aquela espiadinha Ela vai direto pra lá Deixa eu ver se pela porta não dá melhor pra ver Aí Ela vai direto lá, quer ver? Ela vai direto lá e vai abrir a caixa E vai ter uma bela de uma surpresa Aí lá É isso aí então, pessoal Essa foi a missão dada E a missão cumprida então, hein? Tá bom Tchau 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 Tchau